O Grêmio, campeão da Libertadores de 95, vai vivendo o seu drama aqui em Cali, na Colômbia. Alvão, diga Tomé. Feita uma substituição na equipe do América, saiu o atacante Zambrano para a entrada do jogador com a camisa número 6, Dinas. Eu confesso que já vi estádio balançar, mas igual isso aqui eu nunca vi. A torcida pula o estádio balança inteiro, é uma loucura. Goiano bota para frente.